Gosto mais do palco do que do estúdio. Mas esse disco eu gravei agora em estúdio e eu gostei. Você sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinho, né, Leda? Eu não tenho problema mais de ficar sozinho, né? Até gosto, preciso ficar sozinho às vezes. Mas chegou num ponto dessa vez que a impressão que eu tinha é que eu estava preso dentro do corpo. Com secos e molhados é que eu percebi o tamanho da confusão, o tamanho da confusão. E aquela história, o que me assustou foi a possibilidade de não poder mais andar na rua. Não foi assim eu que decidi ser isso, né? Caiu na minha mão e eu, quer dizer, na verdade o personagem surgiu pelo meu pavor de perder o direito à privacidade de andar na rua. Eu adoro o Brasil, adoro o nosso país. Gostaria de ver florescer. Estou aqui para conversar com ele, Neymar do Grosso. Essa figura, esse cara incrível, essa pessoa que é de uma coerência, sabe? De uma lucidez que me comove. Além de me deixar muito emocionada, porque eu amo este cara, realmente. Tudo bem, Neyzinho? Tudo, Lenda. Tudo. Como vai você? Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Tá. Pronto. Como vai você, um homem de 80? Igual. Não mudou nada ainda. Mas é muito incrível, não é? É um número muito alto, né? É. Mas é isso. Cheguei até aqui e daqui irei até adiante, né? É claro, com certeza. Isso é uma maravilha. É realmente uma maravilha. Você é maravilhoso mesmo, sabe disso. E vai retomar a turnê, não é? Assim que melhorar esse clima aí da pandemia? Assim que melhorar, é. Porque, inclusive, eu já recebi partes dos cachês, né, Lenda? Porque isso já era pra ter sido feito ano passado, né? Então, eu já tinha recebido umas partes que eu tenho que agora cumprir essa agenda aí que eu já, né? Eu tenho uma parte do dinheiro já recebida. E essa agenda é Rio, São Paulo, é o quê? Ah, é... Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Brasil inteiro. Ainda tem muita coisa. Parou muito cedo, né? Tinha apenas um ano. Tava fazendo um ano quando parou. E você gosta da estrada? Gosto. 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 Gosta mais do palco que do estúdio? Gosto mais do palco do que do estúdio. Mas esse disco eu gravei agora em estúdio. E eu gostei, sabe? É mais difícil, porque não tem ensaio, né, Lenda? Porque eu fazia o contrário, né? Eu ensaiava, fazia um show, fazia o show, fazia o show, fazia o show. Depois eu ia lá e gravava, né? Há muitos anos que eu faço isso, né? E esse não. Esse não tem ensaio. Eu vou para o estúdio e lá dentro é que eu acho tudo, né? É mais difícil, então, né? É mais difícil. É mais difícil. Quando é gravação já de show, já sendo feito, eu já estou muito mais seguro, né? Claro. Mas foi interessante, sabe? Entender como é que a gente fazia antigamente era assim, né? É. Tá. Tudo mudou de um jeito, né? Lenda, estou muito no escuro para você? Não, né? Não. Tá. Não, não está não. Tá bom. Me conta uma coisa, você vai para o estúdio, aí você ensaia com os músicos antes ou não? Você vai ensaiar na hora? Não. Agora, para o disco, como foi feito agora? É, como foi feito dessa vez. Ele já chega, a base já está semi-pronta, né? Alguns músicos vão ao estúdio, quer dizer, todos fazem teste, todos de máscara, né? Eu gravei com quatro bandas, né? Porque eu separei assim, com quatro músicos que já estão comigo há muitos anos, né? Leandro Braga, Marcelo Gonçalves, Sacha Ambach, Ricardo Silveira. Aí eu dividi o repertório de 12 músicas com eles, quatro. Então, cada um fez três. Quer dizer, são pessoas que eu quis fazer isso, sabe? Porque são pessoas que estão comigo há tantos anos, assim. Eu disse, pô, vou fazer um disco de estúdio. Aí eu dividi com eles o repertório, né? Alguns me passaram, assim, pelo telefone, só para eu ter uma noção. Mas a coisa mesmo, eu descobri, foi no estúdio mesmo. Mas já gravei todas. Algumas eu tive mais. E o repertório você selecionou do mesmo jeito? Quer dizer, ouvindo tudo e todos? Não, não ouvi ninguém. O repertório quem selecionou fui eu. E não tem nada inédito, né, Leda? Porque você sabe que, de vez em quando, eu gosto de pegar essa... Levantar essa... Essa memória, né? É. E você vai... O show você está vestido de Mato Grosso ou está de Souza Pereira? Qual show? O show que você vai prosseguir. Não, o que eu vou prosseguir é o bloco na rua, porque eu estou com a roupa do Lino Vila Ventura, né? Tá, então você está de Ney Mato Grosso. Eu gosto muito, como eu vi no Fantástico. Eu gosto do Ney vestido de preto, daquele show que eu vi aqui em São Paulo. Aquele pocket show, sabe? Eu acho chiquérrimo aquilo. É outra coisa, né, Lela? É outra coisa. É outra pessoa, é outra entidade. A gente de Lela. Lela nem existe, né? Mas é outra entidade, né, também? É, mas que não me solta tanto, né? Se eu for vestido assim, né? É, eu não me solto tanto, é. Quando eu estou com uma roupa mais extravagante, eu me solto mais. E você se sente mais confortável com a roupa extravagante ou vestido de, com uma roupa mais, sei lá, mais careta? Depende do que seja, né? Quando eu fiz lá o último que você viu, eu estava de preto. Estava lindo. Fantástico, eu estava de preto com paletó azul, que é um paletó, olha só. Esse paletó eu comprei com esse Marvel Assolato. Ele morreu, você sabe, né? Eu estava com ele, eu estava com ele, e aí ele disse assim, nesse terno azul, lá em Paris, sei lá, não sei nem aonde, né? Era um terno azul de veludo. Aí disse, compra, você um dia pode fazer alguma coisa. Eu comprei e fiz agora, né? Está guardado comigo há muitos anos, né? Nossa, olha isso. E eu gostei de botar o Ocimar na roda, sabe? Foi, fez bem para você, né? É, é. Você tem um acervo grande dessas roupas todas, desses shows? Não fica nada comigo mais, Leda. Vai tudo para o Senac, em São Paulo. Ah, é? Lá eles cuidam direitinho, coisa que eu nunca fiz na vida, né? Ar-condicionado, temperatura adequada para os tecidos, para os couros, para tudo, né? Na minha casa era tudo guardado no lugar que batia até sol, né? Aí, não, aí está tudo lá com eles. Então, eu acabo, eu paro um show agora, dois, três dias depois, eles estão vindo pegar o figurino. E aí, preservam tudo. Sim. Isso é muito legal, hein? É, porque é bom ter, né, Leda? Ia te chamar de Lully. Eu, hein? Eu, hein? Está puxado isso, hein? Está puxado, né? É. Mas é isso. Mas eu acho bacana essa história com eles. Porque, assim, eu acabo de fazer o show, já vai para eles e pronto. Já fica lá e eu já me despreocupo. Como é que você viveu esse tempo, ano passado? O ano passado foi pior que esse ano, né? Porque foi um isolamento de março em diante, assim, muito grande. Sim. Olha, eu fiquei, assim, trancafiado como todo mundo, né? Você sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinho, né, Leda? Eu não tenho problemas de ficar sozinho, né? Até gosto, preciso ficar sozinho, às vezes. Mas chegou num ponto, dessa vez, que a impressão que eu tinha é que eu estava preso dentro do corpo. Que loucura, né? Muito desagradável a sensação, sabe? Que era assim, eu estava preso dentro do meu corpo. Eu não tinha alternativa, né? E aí, eu pensei que a gente tivesse ido para o sítio. Fui, fui para lá. Fui para lá. Mas aí, quando chegou abril, começou um frio horroroso. Porque já começou lá em abril o frio, né? Aí, eu voltei para cá. E aí, Leda, você sabe, me conhece. Aí, eu fico fazendo, inventando coisas para eu passar por esses pedaços, né? Eu fico escolhendo mantras. E aí, em alguns momentos, eu dançava os mantras. Em alguns momentos, eu deitava. Ficava fazendo uma respiração pelo nariz e soltando pela boca, sabe? E para passar aquela aflição, né? Aquela coisa horrível que a gente viveu, né? Que ainda estamos vivendo, né, Leda? Ainda estamos. Mas melhorou em relação ao ano passado, né? No ano passado, a gente não podia se mexer, né? Sei lá, eu fui até a porta do elevador durante meses. Eu ia até ali e pegava o que eu comprava pela internet, pelo Rappi, pelo iFood e tal. Tudo ali voltava para dentro de casa. Muito esquisito. É, muito esquisito mesmo. Eu te conto assim, esse um ano, eu devo ter saído duas vezes. Uma vez para cortar cabelo, porque eu já estava aparecendo não sei o quê, né? E aí, e uma outra vez para ir na farmácia, assim, mas de máscara. Mas até hoje, Leda, eu não ando na rua sem máscara. Eu não vou a lugar nenhum sem máscara. Não vou mesmo. Sabe? Podem me dizer que está tudo melhor. Eu vejo todo mundo sem máscara pela rua. Eu não entro nessa. Não entro. Você vacinou? Eu vacinei. Tomei as duas doses. Mas mesmo assim... Do que reação? É. Não, nenhuma. 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 Eu vejo todo mundo se queixando, mas eu não tive, não. Tive, não. Mas acho que as pessoas... Eu não sei. Eu estive maio e junho. Eu cheguei no fim de maio e fiquei até o comecinho de julho aí no Rio. E eu senti as pessoas mais relaxadas do que aqui em São Paulo, sabe? Muito sem máscara, muito assim, mais... Sabe? Saindo, indo a restaurante, recebendo amigos. Mais do que aqui. É. Eu também acho uma temeridade, mas... Cada um sabe de si, né? É. Cada um sabe de si. Não é a gente que vai ficar tomando conta dos outros, né? Que era o que faltava, né? É. A gente nunca gostou... Temos que nos preocupar com a nossa própria vida, né, Leda? É verdade. Não, e a gente nunca gostou que se metessem na vida da gente também. Não vou me meter na dos outros, né? Se eu não mostro. É claro. Era o que faltava, né? É. Melhorou a luz, eu acho. Mas você ficou com medo? Você chegou a ter medo de pegar a doença? Medo de... Porque o massacre do noticiário, falando só de muita morte, dando número de mortes todo dia, isso pesou muito no astral da gente. Sim, sim. Eu acho que... Mas aí também eu comecei a ver menos noticiário, né, Leda? Para me preservar mesmo, sabe? Para me preservar, preservar, né? Porque invadem. A gente é muito invadido o tempo todo, né? Então eu diminuí muito o meu consumo, assim, de... De notícia. De notícia. De notícia. É, é. Mas é engraçado, Ney, porque você sempre se preserva muito, né? Você não é um arroz de festa, você não é de falar alto na rua, você não chama atenção. Não. Eu sempre me lembro de você, quando a gente alugava fita, cassete, sabe? Para ver filme. Sim, sim. A gente se encontrava ali no Leblon, na altura do... Eu sei que tinha o Cantão, mas eu não me lembro se é Zé Linhares. Não, na Dias Ferreira. Dias Ferreira. Também. E aí você sempre, assim, uma camisetinha, uma calça jeans, uma coisa light, né? Passando. É como eu me visto, Leda. E sempre foi assim? Sempre. Quando é que você sacou que você seria uma estrela da música brasileira? Nos secos e molhados, antes disso, depois deles? Secos e molhados. Antes disso, eu não tinha essa intenção, né, Leda? Eu queria ser ator de teatro, né? Com secos e molhados é que eu percebi o tamanho da confusão, né? O tamanho da confusão. E aquela história de... O que me assustou foi a possibilidade de não poder mais andar na rua, né, Leda? Porque era o que eu ouvia dizer, né? Que artista não pode andar na rua. Eu disse, uai, como é que eu não vou andar na rua com 31 anos? Vou ser proibido de andar na rua, né? Mas com você nunca foi, né? Você sempre se permitiu muita coisa. Sempre andei. Sempre andei. Claro, no interior do Brasil, se eu saio na rua, vira uma certa... Chama muita atenção, né? Mas Rio, São Paulo, Belo Horizonte... Nas capitais, não. Rio de Janeiro, então, né, Leda? Todo mundo é estrela, né? Não é isso? Rio de Janeiro, todo mundo é estrela. Então, ninguém tá aí. Brigitte Bardot veio aqui. Na segunda semana, ninguém olhava mais pra ela, né? Ela batia a perna com a faca. Não é assim, o Rio? O Rio é muito doido, né? É. Mas é muito lindo. É muito querido também, o Rio. Ah, eu adoro o Rio de Janeiro, Leda. Adoro. Uma pena... Essa miséria que a gente tá vendo aqui no Rio. Isso é... Olha, isso é imperdoável, Leda. É imperdoável. Você sai na rua, a quantidade de mendigos, a quantidade de gente jogada no meio da rua nesse frio, Leda. Sabe, isso aí merece um castigo, sabe? Nas autoridades que não resolvem isso, sabe? Que não... O Rio tá abandonado também, né? Abandonado, abandonado. Abandonado, abandonado. É muito forte, porque no caso do... É claro que a pandemia agravou uma crise que já existia, né? Sim, mas foi muito pouco. Piorou muito. Leda. O Rio de Janeiro foi saqueado, né? É. Mas o Rio piorou demais. Sim. É um negócio, assim, assustador. As pessoas jogadas na rua, dentro dos caixas eletrônicos, né? Se abrigando, assim como podem. Mas São Paulo também tá, né, Leda? Tá. São Paulo, eles têm cabanas debaixo dos viadutos. Eles montam umas cabanas, igual acampamento mesmo. O governo tá dando, né? Não é isso? Acho que é. A própria prefeitura tá dando. É, porque São Paulo tem um frio mais forte que do Rio, então tá matando mesmo, né? É. Agora, toda essa pandemia mostrou também pra gente uma... Acho que jogou na cara da gente as diferenças sociais, né? As desigualdades sociais. Foi assim, um tapa na cara. Incrível, né? Se a gente não queria ver, foi obrigado a, né? É, é. Sim. É um país muito injusto socialmente, né? Sempre foi, né? Nossa, sempre foi. É agora. Sempre foi e está agora dessa aí. Então, agora, está um... Junto com essa pandemia, está uma loucura. É uma coisa assim. Uma loucura. Não sei. Não, a gente se... Ontem, alguém me falou que entre os desempregados e os que não estão mais procurando emprego são 36 milhões. Eu até achei que a pessoa estava louca, entendeu? Mas era uma jornalista até séria, sabe? Ela não é uma pessoa pauletária. O que é isso? Eu fiquei tão assustada, porque 14 milhões de desempregados, você já fica barbarizado, né? Sim, sim. Aí você imagina o que não é isso, né? E muita gente também, eu senti, por exemplo, porque ia à farmácia. Você ia na farmácia, eu ia aqui à farmácia, e tinha uma senhorinha vendendo uns bolos no pote. Enfim, ela estava se virando ali. Dali sairia algum dinheirinho. Com a pandemia não saiu mais nada, né? Ninguém andava na rua. É, é. Então, os pipoqueiros, essas pessoas assim que trabalharam, né? Trabalham na informalidade, sofreram muito, estão sofrendo muito. Estão sofrendo muito. Eu não suporto ver essas coisas, Leda. Não suporto ver o povo tratado dessa maneira, sabe? E o Rio é especial, porque o Rio teve quatro governadores presos, não é? O impeachment do vídeo. É um negócio, assim, assustador. É assustador. Porque parece que é uma única quadrilha, né? Que saqueia, 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 saqueia. Saiu entre o outro, saqueia, saqueia, saqueia. É assim. Que coisa. Que horror, né? É muito, é muito, é um horror mesmo. É difícil até fazer, manter o humor, né? Manter o astral pra fazer um show, pra cantar. Tem que, né? Tem que respirar fundo mesmo. Tem que fazer os mantras, tem que fazer isso que você faz. É, é, pra não ser arrastado, né? É. Pelo baixo astral, né? Pelo baixo astral, porque é muito. É, resolvi gravar um disco pra sair dessa, sabe? Então, o disco tá pronto. Consegui cantar, porque eu tava também grilado. Mais de um ano sem cantar. Eu disse, será que eu ainda posso cantar? Imagina, Leizinho. Você me conhece, você sabe. É porque você busca a perfeição também, né? Pois é, Leda. Eu nunca... Na voz, no canto, na dança, na roupa, na luz. Pois é. Em tudo. Eu sei que não se alcança essa meta, mas eu persigo, né? E aí, o que você achou de você? Não, achei... Da sua performance. Não, achei que minha voz tá bem, sabe? Não precisei fazer nada, nem... Nada. Cheguei lá, só pingava o meu remédio no nariz, porque você sabe, vê, sabe que eu sou fanhoso, porque eu tenho desvio no septo e tudo, né? Então, eu pingava o remédio no nariz, abria o nariz, pronto, cantava. Sabe? Cantava. Que maravilha. Cantava. Você não ouviu? Eu não. Eu não ouviu, só via no Fantástico. Foram lançadas quatro músicas, já. De quem? Quem você gravou? Olha, eu gravei uma do Caetano, uma do Lula Queiroga com Lenine, uma do Raul e uma do Silvio Rodrigues, o quericubano, maravilhoso. Olha, eu só vi aquela do Fantástico. Quero ver tudo, quero ouvir tudo. E já tá circulando, já tá... Já estão disponíveis em todos os veículos de som, de música. É, agora já tem os spotfais da vida, essas coisas, né? É, é. E você está bem com a tecnologia? Olha, não é meu forte, né, Leda? Não é meu forte, mas dá para sobreviver, né? Mas não é uma coisa, assim, também, que eu seja fissurado, sabe? É, uso o mínimo necessário, assim, sabe? Não acho que eu deva também saber de tudo o que acontece, sabe? Pra quê, né? Também nem é o seu métier, né? É, pois é. E você faz alguma coisa com a voz? Você trabalhou essa voz? Você canta todo dia? Você estuda? Como é que você lida com isso? Faço nada, Leda. No show, quando eu tô fazendo o show, eu chego lá, canto cinco músicas, né? Que eu já seleciono, assim, dentro de um formato que vai dar mais fácil a mais difícil. Todo dia eu canto essas cinco antes do show, né? Agora não, agora eu não tô cantando, porque, né? No estúdio eu cantei, mas não tem nada, não tem exercício nenhum. Eu nunca tive, né, Leda, muita preocupação com... Eu acho que também tem isso, sabe? Não sou encanado, sabe? Não sou encanado. Se for preciso buscar uma ajuda, eu vou e busco ajuda, sabe? Não sou encanado. E aí você... Em casa você não canta nunca? Não, não. É engraçado, né? Deveria, né? Mas não canto. Nem lembro. Nem lembro de cantar. Nem no chuveiro. Nem lembro de cantar, é muito bom. Nem no chuveiro nunca cantou. Não, não. E quando você era menino, assim, você cantava? Você era o tipo... Porque você sempre foi tímido, assim, na vida real, né? Você não é um cara, assim, de chegar e dominar a festa, assim, ser o rei da festa, né? Não, nem gosto disso. É. Quando era pequeno, você também não gostava? Não. Eu sempre fui criança introspectiva, assim, eu ficava desenhando, sabe? Debaixo de uma mesa. Ficava desenhando. Debaixo de uma mesa, assim, eu ficava ali. Ali era meu ateliê, sabe? Era debaixo de uma mesona mesmo que tinha na casa. Eu sentava e ficava a casa inteira desenhando. Quando não tava brincando do lado de fora na rua, que eu fui criado em Padre Miguel, né, Leda? Criança... Criança era... Criança era criada solta, né? Eu e aquela turma de moleque, né? Correndo pra tudo quanto é canto. Tinha muitas fazendas de plantação de frutas que tinham sido desativadas. E a criançada vivia lá. Nas mangueiras, nas frutas. Porque aí já era tudo... Não tinha dono mais, né? Então, fui criança solta, criada solta, assim. Você chegou pequeno em Padre Miguel? Eu cheguei com... Eu acho que eu cheguei com cinco anos em Marechal Hermes. Depois eu fui pra Padre Miguel. E a família se mudou pro Rio, é isso? Sim. Nós morávamos na Bahia. Nós viemos pro Rio esperar meu pai quando saiu da guerra, né? Quando acabou a guerra, né? E o Mato Grosso nessa parada? O nome? Não. Eu pensava que você tinha vivido um tempo em Mato Grosso. Não, Mato Grosso saí de lá... Não, eu saí de lá muito pequeno. Fui morar em Mato Grosso com 13 anos. Aí saí de lá com 17. Para sempre. Para sempre. É, para sempre em termos, né? É assim, fui cuidar da minha vida, né? Então, voltei... E aí, foi pra São Paulo? Ai, andei muito. Vim pro Rio, fui pra São Paulo. Depois... De um tempo, fui pra Brasília. Morei sete anos em Brasília. Depois voltei pra São Paulo. Eu gostava muito de São Paulo. Então, sempre eu ia pra São Paulo, né? E foi em Brasília que... São Paulo tinha garoa. Tinha garoa naquela época? Tinha garoa. Tinha garoa. Era uma garoa gelada, que não havia agasalho que você suportasse o frio. E Brasília... E você trabalhou... Foi em Brasília que você foi instrumentador, é isso? Não, eu não fui instrumentador. Eu trabalhei num setor de anatomia patológica, onde eu fazia células... Células... Ou fazia lâminas de biópsia. Caramba! Lâminas de biópsia. Quer dizer, quando eu fui pra lá, eu não sabia de nada disso. Eu não estudei isso. Mas, quando eu fui pra lá, fui eu e meu primo. E o Hospital de Brasília tinha recém-inaugurado. E aí, chamaram um técnico do Rio de Janeiro, que ficou três meses lá ensinando a gente a fazer isso. Porque tinha que trabalhar com umas máquinas, com materiais afiadíssimos, que cortavam micro... Coisas assim, muito fininhas. Micro partículas. É, pra fazer lâminas, né? Que é pra saber que tipo de doença as pessoas tinham. Mas, olha, Leda, eu não... Eu fazia aquilo achando que eu tava... Adiantando, né? Fazendo um bem em alguma pessoa, né? Depois de um tempo, eu cansei de ficar ali. Porque via muita gente morta. Aí, eu fui trabalhar na pediatria. Primeiro, trabalhei na cardiologia, desenhando gráficos. Porque gráficos eram feitos à mão, né? Caramba! E eu desenhava, né, Leda? Eu tinha essa coisa, esse dom. Então, eu fiquei lá muito tempo fazendo gráficos cardiológicos. E depois, eu fui trabalhar com crianças. Aí é que eu gostei de trabalhar, Leda. Eu ficava lá de brinquedo delas. Sabe? Crianças que estavam lá abandonadas, terminais, sabe? Eu era o brinquedo delas. Fazia teatro com elas. Fazia pintura. Comprava barro de cerâmica com meu dinheiro mesmo. Comprava tinta. E elas ficavam fazendo cerâmica, pintando, fazendo... Eu ficava fazendo isso. Claro que me envuduzavam, porque isso não era serviço de homem. Tá? Até isso eu digo. Tá bom, minha filha? Que isso não era serviço de homem. Porra, como não é serviço de homem, meu Deus? E quem falava isso? As pessoas do próprio hospital? É... Ou a sua família? Não, minha família não. As pessoas do hospital mesmo que estranhavam. Porque eu tinha um... Atrás do hospital, eu tinha um bosque de eucaliptos. E eu levava aquelas crianças todo dia. Consegui isso, porque elas não saíam lá de cima, né? Eu consegui, elas iam pra lá. Eu ficava lá com elas. Elas montavam três, quatro nas minhas costas. E eu andava de quatro, né, Leda? Tiveu ser uma diversão incrível pra elas, né? Eu era o cavalinho delas. Eu era a diversão. Eu era hippie, Leda. Então eu cheguei com colares. E eles pegavam os colares. Eu botava um colar no pescoço de cada um, sabe? Quando eu chegava no hospital. Imagina. Era uma festa pra elas eu chegar lá. E pra você também, porque levava seu astral pra cima, né? Pra mim também. Pra mim também. Pra mim também. Foi a única vez, te confesso, a única vez que eu gostei de trabalhar. Sabe? Quer dizer, tirando a música, né? É, tirando a música. Mas a música veio depois, né? Eu digo trabalhar. Você saiu de lá ou foi saída? Não. Quando chegou em 72, eu tinha tirado duas vezes. Eu tirei férias sem remuneração, né? E a última que eu tirei foi em 70. Eu tinha que voltar em 72. Aí eu fiquei naquele dilema. Ou vai pra São Paulo ensaiar com secos e molhados, ou reassume seu serviço público. Eu fui lá e pedi demissão. Eles disseram... Você tinha feito concurso pro serviço público? Ah, o Leda. Eu cheguei lá e eles laçavam a gente pra trabalhar, não é isso? Não tinha ninguém pra trabalhar, isso que era verdade. Não tinha mão de obra. Não tinha mão de obra. Né? Não tinha mão de obra, não. Naquela época de Brasília, né? Que o salário mínimo lá era três vezes o do resto do Brasil. E não tinha uma loja em Brasília pra você comprar um par de meias. Um par de meias. Eu chegava em casa com dinheiro, eu e meu primo. A gente recebia, né? Se fosse, vamos supor, onze reais o salário mínimo, lá era trinta e três. Era muito... Nossa! Com o salário mínimo naquela época, Leda, as pessoas viviam. As pessoas viviam com um salário mínimo, tá? Aí chegava eu e ele dentro de casa. Dizia assim, esse dinheiro não serve pra nada. E jogava o dinheiro pra cima, assim, sabe? E pisateava no dinheiro. Não tinha o que fazer com o dinheiro. Tinha que ir a Goiânia pra comprar uma meia, uma cueca. Que loucura isso, hein? É, eu cheguei lá em 61, não tava pronta a cidade. Você viu o começo, né? Sim, aquele eixo lá eu vi ser asfaltado, eu vi plantarem aquelas árvores todas. A W3 não tinha nem asfalto quando eu cheguei. Olha que loucura isso. É. Mas eu gostava de lá. E foi lá que você conheceu o Secos e Molhados? Não, o Secos e Molhados já foi... Depois, bem depois. Quando eu já estava na segunda licença sem remuneração, né? E quando você optou pela música, você passou perrengue de grana, não? No começo? Passei, né? Passei porque não tinha dinheiro a história, né? No começo, né? Eu fazia peças. Eu fazia peças. Eu dei sorte que eu tinha feito uma peça aqui no Rio, uma peça infantil, que eles foram fazer em São Paulo. E aí eu fui. E aí lá eu fiz, durante o ano que eu ensaí com o Secos e Molhados, eu fiz três peças. Isso que te sustentava, né? Entre aspas, todas musicais, né? Que foi me preparando para o Secos e Molhados. Onde eu tinha que cantar em algumas, dançar, me caracterizar, sabe? Sair de cena como um personagem e voltar como outro. Então, isso foi o meu preparo para enfrentar a empreitada com o Secos e Molhados. E te assustou o sucesso do Secos e Molhados? Porque foi, assim, bem rápido, né? É, não foi muito rápido. Nós já éramos sucesso antes de ter o disco. A gente já lotava os teatros em São Paulo sem ter disco, sem nada. A nossa primeira apresentação foi em dezembro de 72, no teatro Ruth Escobar, onde eu fazia uma peça. Que, como não tinha, ninguém conhecia a gente, eu convidei o elenco, que eram 70 atores. Caramba, 70 atores numa peça? É, era uma adaptação dos Lusíadas. Nossa! Chamava a viagem, era um espetáculo maravilhoso. Aquelas coisas que Ruth Escobar fazia, né? Que não tem mais, né? Que não tem mais, ninguém mais faz aquilo. E quando acabou o Secos e Molhados, você chegou a ficar triste? Achando que a sua vida ia acabar ou não? Eu que saí, Leda. Eu que quis sair. Eu não estava satisfeito com os rumos. Você me conhece, você sabe que não é dinheiro que me segura, né? É, não é mesmo. Não é, não. Eu tenho que estar feliz no que eu estou fazendo, senão eu saio fora. Então não teve tristeza. Foi uma decisão minha, né? Foi até um certo alívio, então... Foi um certo alívio, sim. Foi. Mas eu não renego nada que aconteceu. Os molhados, eu acho que foi a glória. Foi incrível. Aconteceu no Brasil uma coisa que nunca tinha sido vista, né? É verdade. Você também, como na sua carreira solo, você também... Ninguém tinha visto um Ney. Não teve outro Ney antes, né? Você é precursor disso. É. De todo esse estilo, esse jeito, esse gesto. Caiu na minha mão este papel, né, Leda? Você é pioneiro, né? Pois é, mas... Não foi assim eu que decidi ser isso, né? Caiu na minha mão e eu... Quer dizer, na verdade, o personagem surgiu pelo meu pavor de perder o direito à privacidade de andar na rua, né? Aí inventei aquele personagem. E aquele personagem... É, mas olha, mas eu fiquei um ano inteiro que ninguém sabia quem eu era. Nós fizemos no Maracanãzinho, dia seguinte eu estava na praia, Leda. De sunguinha, na praia, tomando sol, ninguém sabia que era eu. Que maravilha isso. Que maravilha. Isso é tudo que a pessoa quer, né? Fazer sucesso... Fazer sucesso e andar na rua. Andar na rua como se nada houvesse. É, e ainda ouvia as pessoas comentando a respeito daquele cara que tinha voz fina. Você se diverte, né, seu Mato Grosso? Você se diverte. E o que eu vou levar da vida, Leda? A diversão. Diversão. Eu sou uma pessoa feliz, Leda. Você sabe. Graças a Deus, sei. E quando você hoje, você vai fazer um show, é engraçado que hoje, que tem tantas bandeiras, tantas discussões, né? LGBT, QI+, uma confusão de siglas, a gente não sabe nem como é que fala para não criar um problema, não ofender, não é? E você não, você fez isso naturalmente, sempre com a maior naturalidade. É, era verdade para mim, né, Leda? É, essa é a verdade para saber que aquelas senhorinhas todas, eu incluída nessas senhorinhas, eu e a Lucinha Araújo muito, gritando gostoso no canecão. Você ouvia aqueles gritos do palco? Eu ouço tudo, mas eu também não fico ali, né, enlouquecendo, porque estão gritando, né, Leda? Às vezes é incomodado, sabe? Porque me desconcentra, né? Um grito, uma hora me desconcentra, né? Mas eu ouço tudo e eu adorava, eu adorava. Você sabe que eu nunca tive um público específico assim, né? Sempre foi muito, mas eu adorava ver aquelas senhorinhas assim, sabe? No circo, Tiane tinha uma bisavó que ia com bisneto, ela tinha 90 anos e eu via ela lá na plateia dançando e eu ficava tão feliz de ver aquela senhora de 90 anos que fugiu com o bisneto para ir me ver. Que maravilha isso! Estimular uma pessoa de 90 anos a fugir com o bisneto para ir me ver? Muito bom, muito bom. E sempre foi assim, sempre foi... E sempre foram shows muito enxutos, né? Que você cuidou de cada detalhe. O tempo do show, a luz do show, a roupa do show, tudo muito pensado, muito bem acabado, né? É, eu gosto assim. E você gosta assim. Não passa de uma hora e meia. É, não passa. Mesmo que a gente fique louco lá, querendo três horas... Eu volto, dou assim, canto umas duas, né? E vai-se embora. Para de não. Eu acho que o tempo bom é esse. Uma hora e uma hora e quarenta. Uma hora e meia. Uma hora e quarenta, sabe? Com bisneto. Eu sei. Com bisneto. Eu sei muito bem. Não perco um. Graças a Deus. Você tem... Hein? Já viu o bloco na rua? Bloco na rua eu não vi, né? Você morava já? Eu acho que eu não vi ainda. Eu vou ter que ver na volta. É. Porque estreou no Rio, eu estava aqui. Quando veio aqui, eu estava aí. Dancei. Mas não dançarei, se Deus quiser. Você tem medo de alguma coisa, Ney? Tem medo da... Sei lá, de não ir a ninguém no seu show, de engordar. Algum medo de morrer. Sei lá. Não tem nem medo de morrer, Leandr. Como é que eu, que já passei por tudo que eu passei na minha vida, que já vi todos morrerem ao meu redor... É verdade. Bem solucionado. Tantas mortes, tantas dores. É, já tenho isso resolvido, Leda. Eu já, sabe, já entendi. Não posso ter medo disso. Não posso mesmo. Não tenho medo disso. Você tem fé em Deus, numa entidade, assim, superior, num ser superior? Num princípio, mas não num senhor barbudo, com o dedo apontado pra mim, dizendo que eu devo, que eu... Não, isso eu não acredito, Leda. Não acho que eu deva nada, sabe? Não acho que estou em dívida, sabe? Porque se o Criador me fez de uma maneira que eu errei, então o Criador errou também, não é isso? Não é? Se quem me criou me fez errado, né? Se for considerar alguma coisa, né? Então eu não acredito nisso. Agora eu acredito, sim, num princípio amoroso, sabe? Num princípio amoroso, que mantém as células coesas, assim, sabe? Os universos, não o nosso. Não é só o nosso. Os universos coesos e tudo se mexendo, né, Leda? Não tem nada parado. Não tem nada estacionado. Tudo se move o tempo todo. Aqui, ao redor de nós, está tudo se movendo. Uma vez você falou comigo numa entrevista, logo que eu comecei esse canal no YouTube, você falou que Deus não era um ser que ia ficar tomando conta do seu pau, que ele tinha mais o que fazia. Sim, vai estar preocupado com o sexo das formigas, Leda? Claro que não, né? Tem tanta coisa que ele tem que se preocupar. Imagina. Eu penso muito diferente, Leda. Eu penso muito diferente e acredito no que eu penso e, portanto, eu não carrego culpa. O assunto nosso foi esse de culpa, né? Foi. Eu não tenho culpa de nada, não me sinto culpado de nada, não carrego isso comigo, sabe? Culpa. Culpa de quê? Culpa de quê? De ter nascido no planeta Terra? Porque tem outra história. A história do pecado original, porque nascemos do sexo, né? De uma mulher que praticou sexo. Imagina. O que você acha, Leda? Não dá, né? Não dá. Tá. E hoje, aos 80 anos, você está namorando? Não. Namorando, não. Não estou morto. Mas... Estou vivo, hein? Alô? Mas não amamora ninguém, não. Não tem namorado, não. Você falou uma coisa no Fantástico, muito engraçada. Como é que era? Está em Bido. A libido está impecável, mas não exercita isso? É exercício. Só você, Ney, vai falar essas coisas. Me perguntam, Leda. Você quer que eu diga? Quer pergunta? Que eu finja que eu não ouvi a pergunta? Você ainda tem bichos em casa? Eu tenho uma pretinha agora, uma gatinha pretinha, que está ali dormindo, enquanto eu estou conversando com você, ela está dormindo, sabe, na cadeira. E a garota ainda está viva. A garota que já tem quase 40 anos de idade, quando, na verdade, a espécie dela vive 30. A espécie dela qual é mesmo? Prego. Macaco prego. Garota, é uma macaca, né? É. Linda. Coisinha mais linda. Ela deita, eu solto ela, ela vem e deita no meu colo que nem uma criancinha, Leda, e dorme no meu colo. Eu quase transbordo de amor quando ela deita no meu colo e dorme, feita uma criancinha. Antigamente, quando a pretinha não estava aqui, ela vinha na minha cama, Leda, deitava assim, que nem uma pessoa, deitava assim no travesseiro do meu lado. Eu disse assim, eu não creio, não acredito que me proporcionaram essa dádiva na minha vida. Sabe? Um serzinho que vem, fica comigo, depois deita do meu lado na cama que nem uma pessoa. Muito louco isso, né? É muito raro isso. Pois é. Hoje ela escapou da gaiola. Hoje ela escapou da gaiola e eu acordei e estava todo mundo correndo, porque as pessoas têm medo dela, né? E aí do lado na mesa do meu café já estava posto lá. Aposta a mesa. Aí ela virou tudo, mordeu a manteiga. Aí eu fui atrás dela, encontrei ela lá em cima, aí peguei ela no colo, aí dei uns beijinhos nela, trouxe e botei ela na casinha dela. Mas ela fica... Mas ela é super carinhosa com você. Nossa, Leda. Que é isso. Que é isso. É uma coisa assim que já estou também já me... me acostumando com a ideia, porque ela já passou do limite da espécie. pode ir a qualquer momento, mas eu já estou me preparando. Vou sentir, mas tudo bem. Sei que é inevitável, né? É, mas esse inevitável dói, né? É, Leda, dói. A gente sabe que dói, né? Mas a gente atravessa, né? Nossa, você lembra da Rita? Aquela gatinha amarelinha que eu tinha? Nossa, ela... Porque ela... Quando ela morreu, eu fiquei como se tivesse morrido uma pessoa, Leda. Eu senti tanto quanto uma pessoa, porque ela não estava doente. Ela foi no veterinário só para ser hidratada assim e morreu, né? Do nada. Eu fiquei... Eu fiquei de luto, você acredita? Que eu fiquei numa tristeza assim, que parecia que tinha morrido uma pessoa. É, porque é o afeto, né? É, os animais estimulam isso na gente, né? Eu não sei viver sem animal, não, Leda. Não sei. Sempre... E no sítio você tem um monte? Não, lá é um lugar de soltura de animais, né, Leda? Mas você tem muitas plantas lindas que eu vejo no seu Instagram, cada foto. Ah, tenho. Tenho. Mas lá é uma área de soltura. O maior prazer de soltar também esses animais que chegam lá, sabe? Mas isso tudo é oficial, com Ibama, com tudo, né? Não é... É, não é assim, né? Não, é tudo oficial. Você falou na mesa do café da manhã, uma das coisas mais interessantes que todo mundo te pergunta, e é inevitável, porque o seu corpo é lindo, e aí a gente fica fascinado, né? Fala, como é que o Ney mantém esse corpíteo a vida inteira? E aí você fala, eu como no prato de sobremesa. Você ainda come no prato de sobremesa? Não é que eu coma no prato de sobremesa. Eu como uma quantidade que caberia num prato de sobremesa e não repito. Mas eu não tenho sofrimento nisso, tá? Não é essa coisa de ficar sofrendo. Não, eu não tenho sofrimento nenhum. Eu como pouco, eu gosto de comer pouco, gosto de levantar da mesa leve, né? E aí também fica muito fácil de controlar essa questão do peso, Leda. Porque se eu engordar um quilo, eu já sei que eu não preciso jantar. Eu posso comer uma fruta, comer um iogurte, sabe? E em dois dias o peso, eu readquiro o meu peso, né? Eu peso 61 quilos e 200 e 300, fica assim, 61 e 400. 61 e 500, pra mim, já é um limite. Já sente uma luz. Já é um limite, é. E esse peso vem da vida toda? Eu pesava 53, Leda. Caramba! Eu pesava 53 quilos. Você ainda era mais magro, olha isso. Mais magro. Sempre fui musculoso, mas eu era muito magro. E você faz ginástica? Faço diariamente. Musculação? É musculação. Eu gosto de pegar peso. E pega mesmo, né? Pego, pego. Não, excessivamente. Não é pra ficar forte, Leda. Não é pra ficar marombado, sabe? Mas é manter o tônus muscular, né? Que eu tenho. Você vê que eu sou magro, mas eu tenho musculatura. Tenho tudo posto, né? Mas é só pra manter isso. Faço essa ginástica pra isso. E faz sozinho ou tem um personal? Personal. Tem um personal. E na pandemia você manteve sem o personal? Você manteve assim mesmo? Não, não. No começo da pandemia eu parei. Parei também. Foi o tempo que eu fiquei lá na fazenda. E aí quando eu voltei já tava podendo assim, sabe? Sem ele encostar em mim, né? Porque nessa questão de ginástica tem assim um toque, né? Ajuda e faz, tá? A gente, por um período assim, ele não... A gente disse assim, ó, não vamos nos encostar porque, né? Tanto por um lado quanto pelo outro, né, Leda? É. Porque você sabe que o primeiro teste que eu fiz de Covid, eu tive IgG positivo. Significava que eu tive contato com o vírus e não desenvolvia doença. Isso lá atrás, né? Bem lá atrás. Olha. E você nunca teve a doença, então? Nunca tive. Nunca tive, nem espirrei, Leda. Graças a Deus. Nem por onde passou. Porque eu nem espirrar, não espirrei. Você tem uma saúde de ferro, graças a Deus, né? Boa saúde. Sempre teve. Sempre teve. O que que falta? Saudade de você. Hein? Saudade de você. Eu tô com saudade de você também, hein? Ah, se viu. Eu fiquei pensando no seu domingo inteiro. O domingo todo eu pensei em você. No seu aniversário, na sua casa, nas festas, nas pessoas que eu encontrava. Mas dessa vez não teve nada disso. Nada, né? É estranho isso, né, Nenê? É estranho. É. É estranho, sim. É muito estranho. É muito estranho. É muito contra a natureza, né, da gente? É, é. É. Mas sei lá, acho que daqui a pouco a gente vai retomar isso, não é possível. Não, acho que... Olha, no máximo, Leda, eu acho que a gente vai ter que tomar uma vacina por ano como a gripe. É. Ou seja, pelo menos isso, né? É. Alguma coisa fatal que mate ninguém, né? É, eu tomo a vacina de gripe todo ano. Você também toma? Eu já tomei, mas não tomei esse ano, não. Não tomei esse ano, não. É, eu tomei. Mas... Eu não tenho nada contra a vacina, Leda. Nada mesmo. É, gente, tem que se proteger, né? Quem inventaram essa história. Quantas doenças já foram abolidas da face da terra com vacinas, né, Leda? Com vacinas. Muitas. Essa preocupa um pouco, porque ela foi feita muito rápido, né? Mas vamos torcer para ser boa. É. É o que temos, né? Vamos torcer contra? Não vamos, né? É como o Brasil, né? Não podemos torcer contra o Brasil nunca, né? É o nosso país. Mas eu adoro o Brasil. Adoro o nosso país. Gostaria de ver florescer, sabe? Verdade. Eu também. E a gente está vivendo um momento esquisito, né? De muito ódio, muito cancelamento, muita raiva, né? É. Eu não entendo, tá, Leda? A gente confessa que eu não entendo isso. Não entendo essa radicalidade, sabe? Eu não sou... Eu não tenho esse pensamento radical. Não tenho mesmo. Eu prefiro ficar, sabe? Entre do que nas pontas, sabe? E torcendo para dar certo, né? Porque a gente vive aqui, né? Pois é. Aqui é a nossa história, a nossa vida. Ah, Neizinho, querido. Muito bom. Muito bom conversar com você. É um prazer, assim, inenarrável. Mesmo. Esse sorriso, esse dentinho separado. É muito legal. Me dá um prazer, uma alegria imensa. Imensa. Pois é. Estamos aqui. Vontade de te encontrar. Mas a gente vai voltar a se encontrar, se Deus quiser. E as loucuras deixarem. Nem. Falta, você tem um sonho, assim? Quero fazer um show, sei lá, em Paris. Não. Na Madison Square Garden. Não sei aonde. Num estádio de futebol. Ou não? Já fiz estádio de futebol. Já fiz. Já fiz, Leda. Essas coisas. Mas, não. Não tenho. Olha, esse ano, o ano passado, eu tinha uma turnê enorme fora do Brasil. Eu ia cantar até em Nova York, naquele show à tarde, no verão, sabe? Ai. Aconteceu, né? Tinha, tinha Amsterdã de novo, tinha Londres. Eu só fiz Londres. Com esse show eu saí, fui a Londres. E aí eu ia voltar a Londres. E dali pra Londres eu ia fazer Amsterdã, ia fazer Paris. E depois tinha a história de Nova York, mas nada rolou, né? Nada rolou. Mas pode rolar, né? O ano que vem pode rolar, né? É. Não é? Porque isso vai ser retomado, né? Vai, vai. Já está sendo aos poucos, né? Você tem ideia de onde você começa? Qual vai ser o primeiro show? Posso ideia. Posso ideia. Posso ideia. Esperar, então. É. Não sei mesmo. Ficar nessa curiosidade. Eu em São Paulo, mas eu não sei. A gente não sabe, né? O que vai acontecer? Vai acontecer. Mas tem a não ser. Tomara que venha logo, né? É. Obrigada, Ney. Nada, Leda. É muito bom conversar com você. Nossa, é um prazer incrível. Eu revi umas imagens da gente na Manchete, da gente no Jornal Hoje. Domingo eu curti as lembranças de Ney, sabe assim? Pensei muito em você. E revi isso. Nossa, que menino bonitinho, sabe? Que garoto lindo. Que carinhas que você fazia. Nossa, uma viagem. Eu fiz uma viagem aí. E foi muito boa essa viagem. Vamos, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Claro, é um prazer sempre estar com você. Um prazer sempre. Um beijão. Beijo, amor. Tchau, querido. Até a próxima, se Deus quiser. E até o próximo show. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí